21 de novembro, apresentação de Nossa Senhora no Templo. A comemoração que estamos celebrando hoje encontra vários fundamentos. Por exemplo, histórico, eclesial, litúrgico e devocional. O dado histórico de que Nossa Senhora se apresentou no Templo, os primeiros anos de sua vida, chega a nós através de escritos que não são canônicos, são apócrifos, mas submetidos à avaliação da Igreja. E mais, historicamente, de maneira eclesial, a comemoração de hoje aponta para o ano de 543, quando a Igreja de Santa Maria Nova foi dedicada, bem próxima ao Templo de Jerusalém. E os cristãos da Igreja Oriental e depois Ocidental já tinham bem presente esse louvor à Trindade Santa através da Virgem Maria. No ano de 1505, nós encontramos no Missal Romano a Santíssima Virgem, grande modelo de Igreja, como já ensinava no século V, Santo Agostinho, doutor da Igreja. Lemos assim no ofício das leituras de hoje. Acaso não fez a vontade do Pai, a Virgem Maria, que creu pela fé, pela fé concebeu, foi escolhida dentre os homens para que dela nos nascesse a salvação, e que foi criada por Cristo antes que Cristo nela fosse criado? Sim, ela o fez. Santa Maria fez totalmente a vontade do Pai, e por isto mais valeu para ela ser discípula de Cristo, do que mãe de Cristo. Maior felicidade gozou em ser discípula do que mãe de Cristo. Assim Maria era feliz. Por quê? Ora, porque já antes de dar à luz o Mestre, traziam na mente. em Maria, com Maria, por Maria, para Maria. Nós queremos ser em Jesus, com Jesus, por Jesus e para Jesus em tudo, tomando a Virgem Maria como nosso auxílio, como nosso modelo. Nesta celebração da apresentação de Nossa Senhora no tempo, nós queremos por ela nos apresentar no coração amoroso de Cristo. Sim, como primeira discípula fiel, obediente à vontade do Pai, ela quer nos ajudar. Obedecemos o Santo Evangelho, sermos filhos e filhas fiéis da Igreja Católica. A Virgem da Apresentação é sinal da caridade. É a flor mais bela do jardim da Igreja. É a pedra preciosa, a grande portadora de uma santidade que não era dela, e não é, mas a santidade de Deus. Os santos, as santas, foram e continuam a ser portadores e comunicadores da santidade divina. Imagine a Santíssima Virgem. E hoje, na comemoração da apresentação de Nossa Senhora no templo, somos convidados a nos apresentarmos a ela, a Mãe do Céu, a Nossa Mãe, mas com o objetivo de sermos apresentados cada vez mais a Jesus, para a glória da trindade. Então, com a nossa vida, nós vamos rezar e cantar o que encontramos no hino das laudes de hoje, falando de Nossa Senhora do Rei, Esposa e Filha, Real Virgem Maria, eleita desde sempre por Deus que tudo cria. Ó Virgem singular, louvor ao Deus trindade, que a vós deu os tesouros de sua santidade. Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós. Nossa Senhora do Rei, Esposa e Filha,